Boa Juan, só na curva Devagar a gente vai conhecendo esse trajeto aqui, galera Acabei de tomar uma porrada de uma mariposa aqui Boa Juan, vamos lá Polícia Não sei se é polícia Ah, igual do rolê passado, a gente está chegando aqui em Morungaba Tem aquela fiscalização na entrada ali da cidade Já que a gente volta GoPro, pare de gravar Aí galera, aí a Versys Aqui ó, o pessoal na entrada aqui de Morungaba está realizando aquele procedimento de medição de temperatura Todo mundo que passa aqui, moto, carro, todo mundo Aqui tem um fluxo muito grande Então eles fazem isso E aí Bom dia 35.6 Obrigado 35.6 Estamos ok Aí galera, as naves Tá cheio Achei Achei Boa 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 O que 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 o 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 o o que o o o que o o o o a o 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 e o 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 e o 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